E galerinha estamos aqui com mais um pouco de, 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 de Coral Island É claro né? Televisão, previsão do tempo Amanhã é de um dia ensolarado, droga Droga Oba, hoje tá chovendo vamos nos reunir no Largo amanhã para comemorar o início da primavera o festival é um churrasco início não deixe trazer algo gostoso né tá, o chefe tem é o pajé ele me pediu pra ir aqui num lugar na esquerda da minha fazenda ah, aqui tá traduzido ok, só a coisa dele aqui não olha, tá me guiando legal, vamos lá parou? é o chefe, agradeço a você, pessoinha, por vir aqui você é um gigante? você é um fantasma? você, o que é você? hum, eu chefe, sou gigante muito tempo por você, esperem gigante, tu é do meu tamanho, cara é, tu é largo, tu é gordo venha por aqui, olhe ah, tô olhando estas escritas você já viu mas entender não consegue valeu Yoda poder dos santuários você não vê mas ver você precisa chave e lixão para ajudar a deusa ajude deusa e doença acaba hora da cerimônia agora que? vai me sacrificar a tua deusa, maluca? rápido, precisa ser dói um pouco, mas abrir seus olhos vai que? não começando em 5, 4, deixa eu correr daqui 3, já não, não vagabundo deixa eu correr ai meu deus ai meu deus fica parada aí não, sua louca corre capitão planeta vai planeta, vai planeta o problema é de vocês e não foi tão rápido pra poder da natureza você despertou gungun que deusa você me deu choque gungun, choque em você dei eu gungun tudo pronto pra conhecer deusa você tem no templo do lago ela vive chega de falar descansar agora preciso depois de cerimônia com você falar de novo pessoinha agora não depois tchau gungun gungun ok terceiro olho carai liberei o olho do cu você desbloqueou o terceiro olho agora pode ler e entender a língua antiga encontre a deusa no templo do lago o caminho será aberto quando pelo menos dois gigantes forem libertados tá bom ah isso é no baú eu roubei eu roubei o doce dele socorro deixa eu correr daqui antes que ele venha cobrar devolver eu não vou não tá maluco é meu esse é o lago não pô já pensou essa aqui é a deusa dele misericórdia oh mangostinho conseguiu nas paradas meio aleatórias hein mais lixo pra coletar vambora na real não vou coletar agora não monta isso aí tá temos uma missão pra hoje vamos plantar amanhã a gente vai explorar o lago lá dá pra colher dá dá sim calma z uh nice foi tudo narciso deixa ele aí isso aqui também essa porcaria aí não 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 deu pra botar o shiitake tá bom como é que eu organizo 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 deve uh tá bota isso aí isso aí ok ahn deixa eu pegar essa merda pronto tá ahn cara eu quero fazer outro baú o que eu preciso pra fazer outro baú safe em caso o tempo passe acho que passa hein não não passa não ah passa cara eu vou levar a espada comigo isso aí deixa aí deixa aí deixa aí ok ahn só esses dois tá bom não sei o que eu vou encontrar lá embaixo ah não caramba hoje não pera é hoje sim ou não não sei deixa eu ver tá é hoje não hoje eu tenho que fazer isso aqui não tá chovendo acho que tá chovendo triste vamos voltar lá dentro então guarda você e você eu quero você deixa eu ver é você e mais o que só é só você cadê o bullying tá bom ahn cara pera 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 ok ahn deixa eu ver aqui como é que eu vou fazer isso beleza você sai não tira com isso tá tem que ter a picaria ok pior que eu tô quebrando aqui mas é a toa safe deixa eu pensar já tá tudo certo sério eu tiro lixo também aqui do oxon é eu posso trazer até aqui as paradas é só vai dar pra plantar não vai dar pra regar hoje não a não ser que eu coma flood se eu quiser eu posso plantar também aqui nesse meio no meião aqui também tem treta não planta não planta não planta nesse meio aí também é melhor só se é mais plantas que eu boto ai ai fuck tá acabando não minha energia energia ok planta gasta energia espero que não hum 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 posso botar mais um hum 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 é eu poderia esconder pra cá se eu quiser hum hum ou pra cá mesmo também não tem treta hum 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 Ah, teria que botar outro pra cá, né? Ah, isso aqui, isso aqui me atrapalha, não rola, ok. Morreu aí então, espantado. É, eu vou deixar tudo misturado por enquanto, tô nem aí. Não dá tempo de eu ir lá na loja, né? 17, acho que dá, hein? Não dá tempo de eu ir lá na loja, não dá tempo de eu ir lá na loja, não dá tempo de eu ir lá na loja. Qual é o próximo upgrade da bolsa? 3500. É, dá pra mais 10 nós, tá bom. Em vez de 5, abre 10. Cara, eu não tenho cenoura ainda. Vou pegar mais umas 20 aí de nato e umas 20 aí de cenoura. Então, eu vou pegar mais 10 de batata aí. Tá bom. Tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. duas cenouras aqui. Nossa, daria nem para saber que a cenoura e batata, achei que tinha diferença, não tem não. Ok, o resto tudo de essa parada aqui que eu esqueci o nome. Ah, sobrou dois. Maldito! Quanto que... Ah, droga! 22, não! Acabou, acabou a energia, acabou a energia. Acabou, acabou, acabou a energia. É isso, é isso. Vamos para trás. Vamos dormir. Ó, aí, pô, aprendi, aspersou, caramba. Mais um skill point para a agricultura nice, rapidão, compost bin. Sei que eu queria, cara, agricultura a nível mais alto. O que que precisa para as pessoas agora? Teu festival hoje, você podia ir lá dar uma olhada. É, eu acho que eu perdi o de ontem, né? Perdi? Não, acho que era hoje mesmo. Ah, sei lá. 9 quadrados. Então, ao redor dele, ele faz um círculo. Puts. Puts, me trollou. Trollaste-me. Sucata. Kelp de prata e kelp de bronze. Que isso, irmão? Que isso, irmão? Pede muita coisa. Como é que eu vou conseguir esse kelp e essa sucata? Não tem ideia. Provavelmente eu vou conseguir lá debaixo d'água. É, os kelp eu sei que são. Transforma lixo em adubo. Isso é bom. Para poder fazer fertilizante, isso aí é muito. Esse daí eu gostei. Não sei quantos eu vou tirar dele, mas eu gostei. Ok, vamos lá. Vamos regar tudo, então. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não, ele rega 9. Será que se eu colo... Será que é igual àquele mod que tem com o Stardel? Tipo, se eu colocar ele aqui, ele pega 9 quadrados mais perto dele e rega, independente de onde estiver? Se for... Perfeito, mano. O único jeito que eu tenho que saber é fazendo ele para ver. Porque ele fala 9, ele não fala 8. Ou escrever errado também, né? Eles podem querer dizer que ele rega 8 ao redor assim. Porque ele vai ter que ficar num bloco, né? O bloco que ele fica não tem nada para regar, irmão. Qual é? Falar que é 9 é sacanagem, né? Qual é, meu amigo? Ó, o Gulley já está indo embora. Eu sei lá, acho que eu exagerei um pouquinho, viu? Lembranças de Stardel. Lembranças de Stardel. Só exagerei só um pouquinho, só. Ah! O que é isso aqui? Ah, tá, essa ali eu tinha regado ontem. Por isso que ela cresceu primeiro. Faz sentido. Já foi metade da minha energia nessa brincadeira. É a Vigium. Regou? Oh, regou. Encheu de água. Ok, vambora. Cara, eu vou levar minhas ferramentas, mano. Deixa o regador aqui. Isso daqui eu vou botar na fileira de baixo. Daí eu posso trocar entre elas. Pode ser. Bote isso aqui com a espada na frente. É, eu acho que eu vou levar a picareta. Pode ser que tenha pedra para quebrar. E o machado? Tanto faz. Pronto. Eu não sei o que eu vou encontrar lá, cara. Tá melhor eu levar tudo primeiro. Depois eu vejo o restante. Eu acho que vai ter bicho. Não é possível que não. Vambora. Tô com um milzinho. Vamos mergulhar. Tem que fazer o buquê também ainda. Eu sempre entro aqui. Ok, chegamos. Vamos lá. Nossa, qual o meu melhor... Comido, o lanche que eu mais gosto. Microchips. Tá certo. Muito lixo. Isso aqui é para entrar? Não. Corre melo. Acho que era um buraco ali. É, tem um bocado de lixo aqui. É uma boa forma de pegar lixo. Um marisco de concha mole. Cadê o bagulho que eu preciso localizar? Não tô vendo. Deve estar por aqui, né? Eu devo ter que liberar ele. Daí deve liberar o caminho. Tem que achar um daqueles altares. Será que tá no meio do lixo, cara? Eu tenho que ficar liberando o lixo até ele vir? Ah, tá aqui, ó. Não é isso aqui, não? Ah, peguei uma kelp. Ah, isso aqui. Ah, ah, ah. Então não é tão difícil arrumar o kelp. O problema é arrumar outra parada. Que ela me pediu. Deve ser isso aqui. Que ela me pediu, não, né? Que o bagulho me pede. Ah, deve ser no meio dessas paradas aqui. Quebrando eles devem vir. Aí. Sucata isso daí mesmo. Isso aqui é pra voltar, não é? Vou ver que eu não consigo ativar isso aqui. Ative as esferas solares, tal. Eu já fiz. Eu já fiz. Eu ativei 19. Como assim? Eu nem vi. Olha o local de coral. Como que eu faço isso? Eu não sei ativar isso. Tá. Tem... Tem como eu ver o tutorial de novo? Eu não consigo não, né? Assim eu tenho habilidade. Quero botar aqui. Sim. Pronto. Mantenha-se hidratado. Nice. Eu acho que eu tenho que tirar o lixo todo, mano, do lugar. Será que volta cada vez que eu... Nada? Seria bom, né? Pra eu poder ficar pegando kelp. Olha um bom aí. Arca ornada. Ornada. Ficou baixo detectado. É, mas fazer o que? Tem que fazer. Relaxa, meu amigo. Vou cozinhar. Tá, já vamos ter que voltar. Uma escultura bem ornamentada. Parece familiar. Ahn... Ok. Tá, então acabou, né? O dia de hoje. Não tem mais o que fazer. A não ser que eu colete coisa aí pra pegar a Dindin. É, eu preciso de mais sucata e da kelp de prata. Ok, vamos... Ah, vamos deitar, né? Já tentei ler as... Área sagrada. Pô, legal. Tá bom, né? Porra! Quem é só pode duvidar de sair a sagrada, né? Nó? Tá. Ahn... Vamos botar aqui pra vender as paradas. Mandaram mensagem pra mim? Não. Osteo do pacífico. Marisco. Cogumelo do mar. Um kelp. Na real, deixa esse kelp aqui. Eu não sei se vai nascer mais. Tá bom. Guarda. Guarda. Scalp. Ok. Ok. Fazer o buquê. Pronto. Ok Não quero dar pra ninguém por enquanto Vamos dormir Foi um dia cheio hoje Coleta, aumentou mais um skill Olha, forno E vigor Ter a mão dinheirinho do mergulho Também está esse tempo aqui Arde, limpo E sei uma coisa ou outra sobre agricultura Fui criado em uma fazenda Então tenho uma dica pra vocês, Brutus Vamos começar Brutus, hoje vou contar pra vocês Outras formas além da agricultura de fazer dinheiro Mas eu estou no canal de agricultura, cara Está muito bem de vida pescando É, então pescar É, mandar dinheiro Sai colete cogumelo Tá, isso é o que eu sempre faço Detetive O detetive mascarado Arco Eu tento ser o mais normal possível Roupas normais Emprego normal Já me destaco demais Com meu cabelo e meus olhos Não preciso piorar as coisas Moshi, mochi Infelizmente, para mim Tenho um talento que não posso ignorar Sempre procuro a verdade Com licença, senhora Ouvi que você está procurando uma mochi Sim, minha cachorrinha fofa Acho que alguém a levou Na última vez que a vi Ela estava cochilando aqui Hum, interessante Entendi Ela está aqui, senhora Ah, senhora Sato Ah, senhora Sato Eu estava prestes a te ligar Mas receberam uma ligação do telemarketing Não me deixavam desligar Moshi simplesmente apareceu aqui Acho que ela sentiu o cheiro das costelas Que eu estava preparando Ah, ainda bem, mochi Como você chegou aqui Essa eu consigo responder Moshi saiu da sua casa Pela porta do fundo aberta Depois ela passou pela cerca solta E andou até A cerca está solta Precisa ajeitar imediatamente Sua danadinha Nunca mais faça isso Muito obrigada, jovem Deixe-me preparar uma xícara de chá Para você como agradecimento Ah, não precisa, senhora Vermochi a salvo É toda a recompensa que preciso Bom, caso encerrado Vou voltar à vida normal Ok Ficou vivo Acabei de ver Jesus Ah, tá bom Não irei discutir com o Jun Ai meu Deus Não, cara Eu não quero visita, não Surya Bom dia pra você, Alundra Você tem um ótimo lugar aqui Deve ser incrível Acordar e dar de cara Com isso todo dia Mais ou menos Me lembra o trabalho Que eu tenho que fazer A Ling me disse Ah, que coisa mais esquisita Chamaram a doutora Zhang Jing Bom, ela insistiu Enfim, ela disse Que você foi mergulhar O que achou? Eu adorei Aí sim Que coisa boa Ao mergulhar Você pode encontrar Kelpes Elas parecem Uns vermes Dançantes Grandões No fundo do mar Essas são as Kelpes Umas coisinhas Bem úteis Há uma grande Variedade de Kelpes Cada uma tem As próprias características E benefícios As que você Provavelmente vai encontrar Agora são as Kelpes De bronze Elas são meio marrom O laboratório Pode usá-las Para aprimorar Suas sementes E forragem E aí Isso vai aumentar A qualidade Das suas plantações E produtos de origem Animal Uma qualidade maior Significa um preço maior Também Dindem Mas você precisa Extrair a essência Das Kelpes Antes de trazer Para o laboratório E o extrator Pode ajudar A extrair A essência Das Kelpes Aqui está O projeto Para construir Ok Para fazer uma essência Você precisa Colocar 10 Kelpes E um vidro Dentro do extrator Traga 10 essência De Kelpes Ao laboratório Para escolher Qual produto Aprimorar O que diz Boa sorte Ok Então é isso mesmo Ele melhora Diretamente A minha E semente Começamos Uma iniciativa Chamada Pontos de mérito Nós temos De recompensa Pelo envolvimento Com a comunidade Adoraria explicar Melhor pessoalmente Me encontre No centro comunitário Mili Ok Vamos regar Tudo E vamos lá Ver a Mili É isso Hum Droga Não Aí Boa Acho que eu tinha apertado errado Eu tinha apertado errado Ainda bem que o jogo Não considerou Vamos passar lá No centro comunitário Antes Acho que eu vou comprar Alguma coisa Para encher minha energia Para eu poder descer Olá Lundra Que bom ver Que você conseguiu vir Recentemente Implementamos Um sistema Na cidade Para tornar a vida Que é ainda mais gratificante Deixe me explicar Hum Estes são os pontos De mérito Você pode ganhá-los Ao completar Fazeres anunciados No quadro da cidade Mas não é só isso Participar de festivais Vencer os mini-jogos Ou eventos Principais neles E até mesmo O aumento de classificações Na cidade Pode conceder pontos de mérito Ah, eu não fui Para o festival ontem Por exemplo Você, minha bela Borboletinha Já teria ganhado 40 pontos de mérito Se tivesse participado Do festival das cerejeiras Ah, mas eu não participei Nem quero Introduzimos este sistema Para incentivar Todo mundo A se envolver Mais na comunidade Que merda Vocês querem Que eu não seja Ausentão, cara Que isso Não Eu sou recluso Ali no contador De câmbio de méritos Você pode trocar Os pontos que ganhou Por vários itens Pode confiar Vale a pena esforço Aham Aham Tô confiando muito É isso aí, Lundra Mal posso esperar Para ver você Ganhar esses pontos de mérito Ok Vai vendo Pontos de mérito Comer uma dessas Aumenta o vigor Mas o sabor É meio sem graça Eita Tá Quero pontos de mérito Hã O que que se ele Chifar Não fala Não fala Só existe Não fala Deve aumentar Meu nível Dessas paradas Não Espantários Legal Ok É vídeo Ok Vamos ter que juntar mérito Então agora também Que droga Cadê o quadro Onde que fica o quadro Mesmo Não lembro agora Acho que eu passei direto Por ele Mano Na real Vamos lá Catar mais kelp Puts Tô enchendo meu inventário De tudo já Calma O ferreiro fica aqui Eu tô perto dele Ou eu já saí Não Eu já saí Ele fica lá em cima Não é Por aqui Aqui Lá em cima Não Deixa ele lá agora Eu ia Eu ia me livrar dos baús Qualquer coisa Eu como essas flores Mano Eu jogo pra dentro E é isso Simbora Ah Eu volto De onde eu joguei a âncora Legal Tá Então continua Não reseta Será que reseta semana Por semana Deve ser Legal Obrigadinho Não Ainda não? Não. Ah, achei. Então é isso mesmo, eu tenho que encontrar elas no lixo. Eu acabei de ativar uma. Aqui. É, tirou a corrupção do lugar. Ah, então é isso aí mesmo que eu tenho que fazer. Ficar atirando os lixo até encontrar a parada. Entra este ringue. Você pode usar a âncora para encerrar o mergulho quando quiser. Aperte X para usar a âncora. Ok. Não, não é usar. X é para mover ela de lugar. Mover ela para cá. Ah, eu tenho que achar o scalp trateado, cara. Não tem nenhum. Poxa. Triste. Eu fico triste com uma coisa dessas. Achei. Mas tem outro ainda. São dois que tem ali. Meu vigor está abaixo. 19, 25, 23, 21. Como as flores aqui. É isso. Estão me consumindo tudo, meu amigo. Canola. O que é que é isso aqui? Não tem ideia. 11 metros. Está apontando para a esquerda. Não tem ideia do que é que seja isso. O número não está aumentando, então não tem ideia do que é que seja. Sal marinho. E mais um, então, de são três nessa região. Alerta. Vigo abaixo detectado. Fazer o que, cara? Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. É, vamos ter que encerrar a atividade aqui. Senão vai ficar horrível de eu andar pelo mundo. Eu quero andar indo por outro. Pega esse que é o tempo. Ah! Ah! Vamos vender um kelp para ver quanto que é. E aí, minha filha Valentina. Peguei muitas minhocas com o Ash ontem. Foi tão divertido. Adoro minhocas. Que isso? Que horrível. O que essas crianças estão fazendo, cara? Nossa. É a canoia de mim. Dezenove horas. É uma boa hora para ir visitar os espíritos. Só falta dizer que o espírito dorme agora. Tem horário para fechar o tempo dele. Calendário. Aniversário. Aqui. Festival de plantar árvores. É, eu não tenho árvore. É, pelo jeito eu perdi o único festival que eu podia participar. Pera. Pode ser. Já está sendo feito. Daqui a uns seis dias eu tenho ela. E aí, eu tenho ela. E eu vim para o templo. Alondra, finalmente, mas meu tempo é curto. Hã? Ué, os altares contêm a chave para rejuvenescer minha força e curar a terra. Comece com uma oferenda neste altar. Em troca, receba minha benção para se deslocar entre os santuários. Olha, isso ajudará em sua jo... Acabou a energia dela. Pobre coitada. Você pode usar alguns itens como oferenda no tempo para ajudar a curar a Ilha Coral no tempo. Eu disse certo. É isso que está escrito. Tudo está errado. Plantações. Wasabi. Eu tenho alguns guardados. Morel, nabo, cenoura e margarida. Ok, eu tenho esses três. Falta o nabo e a cenoura. Cara, tem bastante coisa para fazer neste jogo, mano. Tenho... Cara, eu acho que eu tenho tudo. Tirando as sementes que eu vendi algumas. Ok, vamos para casa, vamos me organizar e daí eu trago as paradas que está precisando. Pelo amor, né cara? Correi pelo menos um pouco melhor, né cara? Pô! Não fui direto para casa depois do festival de ontem. Com o céu limpo assim fiquei ao ar livre um pouco para observar as estrelas. Ok, então continuei observando-as. Cogumelo, já resolvi um deles. Não, shiitake, não é isso. Não é shiitake. Para alcançar a floresta rapidamente, faça duas oferendas às árvores da floresta. A árvore da floresta. Ok. Essa é a árvore da floresta? Não. Uma escultura de macaco, a escrita se apagou completamente. Ok. E já vai dar meia-noite, a gente não vai descansar 100%. Além disso, eu teuti em braços. Essa é a árvore da floresta, acessa se concretizar. Mais é também assim. Isso aqui em sparrasール Ok, mais um dia que se passou. 50 minutos de gravação, vamos mais um dia. Completando esse dia, é GG. Gostaria de saber sua opinião sobre uma ideia que tive quanto aos produtos locais. Me encontre na vendinha quando tiver tempo, Sam. Ok. Ah, tem que falar com o Sam. Tá bom, vamos regar isso aqui logo. Ok. Nossa, gastou mais energia que o normal. Poxa. Espera, volta. 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 Ahn... Precisa de mais... Salmarinho. Isso é comida, né? Morel. É isso aqui que eu preciso. Nasciso. Wasabi. Hum... Narciso, se eu não me engano. Ahn... Eu vou guardar essa violeta, mano. Não sei se vai ser importante. Não sei se vai ser importante. Tá. Por enquanto é isso aí que eu tenho. Ok. Vou botar o Salmarinho aí também. Foda-se. Tá, tá bom. Bora. Eu tenho que ir em três locais. Vamos ver se eles estão abertos, né? Tá aberta... Tá aberto... É isso aí. É isso aí. Quarta ideia, meu amigo. Alundra, você anda... Ainda aparecendo sempre. Alundra, você anda aparecendo sempre. É claro, quem é vivo sempre aparece. Trabalhando duro na fazenda, hã? É... Tô me acostumando. Ótimo, ótimo. Vejo que também está usando bastante a caixa de coleta. Aham. Os produtos que você envia sempre são um grande sucesso entre o pessoal da cidade. Acho que todos nós sentimos falta do sabor da produção local. Hum... Aqui, deixa eu te mostrar uma coisa. Esta é a nossa sessão de importados. Tudo destilado veio de fora. Preciso confessar, é muito caro trazer esses produtos pra cá. Por causa dos custos de envio, impostos, esse tipo de coisa. Isso tudo se acumula bem rápido. Fiz o possível pra manter os preços baixos. Minha margem de lucro é minúscula. Mas simplesmente não é suficiente. Se reduzir mais o valor, vamos à falência. E essa aqui é a nossa sessão local. Está tão vazia e dá dó de ver. Assim que eu recebo sua colheita, coloco tudo aqui. E eles vendem feito água, saem voando das prateleiras. Não foi sempre assim. Antigamente, quando minha família era responsável pelo lugar, a vendinha inteira ficava lotada de produção local. Era de dar orgulho. Tá falando que eu sou ruim, cara, no que faço? Mas agora, minha única opção é vender apenas produtos importados. Eu adoraria reabrir a sessão de produtos locais. Mas preciso de sua ajuda pra fazer isso. A tarefa é simples. Você precisa enviar um monte de vegetais e frutas de qualidade bronze. Anotei a quantidade exata nesta nota. E claro, vou pagar um valor extra por este esforço. Acho que moedas adicionais além de sua comissão habitual por colheita quando o pedido for atendido. Ok. É isso? Tá bom. Vegetais e fruta. Tá bom. Oxe. Você podia ter me dito isso por uma carta, cara. Isso tudo é pra eu comprar fertilizante teu, né? Troll, não vou comprar. Eu tenho uma máquina de composto, trouxa. Trouxa. Eu tenho uma máquina de composto. Tá bom. Eu quero é mais. Ahn, tem que ir lá no ferreiro. E aí, meu amigo? Qual é a tua? Coisa nova? Ó, minério de prata e minério de ouro. Nossa, ele vende. Oxe, nem preciso pegar. Não é caro. Não é caro. É caro. Carvão também é caro, hein? Vamos lá, vinte. Oxe. Ué, eu tenho que botar aqui? Eu gosto. Vidro? Sério? Que alco, né? Estátua de barro. Marionete das sombras. Capacete lascado. Ok. Eu não tenho ideia de pra que serve as outras paradas. Quanto que era mesmo é 1.500, né? 1.500, tá louco. Valeu, falou, irmão. Tá, ahn... Vamos ali no santuário agora. Se você gosta das florestas, a parte onde fica a cabana da Kira é bem exuberante. Meu finado marido encontrava muita coisa boa por lá. Grande Kira. Aqui tem luz. Ele até me mostra os que eu tenho. Cenoura margarida. Margarida. Ok. Salmarinho. Já que eu me livrei de alguns desses, hein? Tá, eu só me livrei de um desses aqui. Ostra americano. Já tive acesso. Tá bom. Desbloquei estufa quando liberar todos hoje. Tá, ahn... Eu preciso fazer a margarida. Eu acho que eu tenho que comprar elas e plantar. Margarida. E... E... Peonia. Tá. Ahn... Nossa, 13. Maldito. Caramba. Aí tu me troca. Tá bom. Vou plantar amanhã. No caso, no próximo episódio. Viu? Por enquanto deixa assim. Cadê o museu? Só entregar essas paradas aqui no museu e sair fora lá pro mar. Continuar o projetinho do scalp. É, eu tô querendo dar prioridade a esses scalp, mano. Pra gente poder... Fazer logo os bagulho de regar. Ok. Ok, vamo lá. Continuar a nossa exploração aqui. Já começamos bem com a sucata. Vou botrar mais um. É só dois mesmo? Vamo ver. Eu lembro que tinha o terceiro ali pra baixo, mal. Não sei se faz parte daqui. Vamo de outro canto. Vamo descobrir agora. Vamo descobrir agora. Vamo descobrir agora. Vamo descobrir agora. Vão descobrir. Vai ter que liberar isso aqui. O hotel também tá preso. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.